Oi gente, tô aqui na minha sacada hoje, saí um pouquinho da cozinha, que a cozinha é uma coisa que eu amo. Quando eu não estou na cozinha, eu estou aqui na sacada, que hoje eu vim mostrar pra você uma coisa que eu amo. Nasci na Bahia, criada no sítio, e essa coisa de sítio é uma coisa que da natureza, que me faz assim uma alegria, que não tem palavras pra falar, agradeço a Deus todo dia. Olha, levanto a primeira coisa que eu faço, agradecer a Deus, venho pra sacada, dar bom dia pra minhas plantas frutíferas e outras plantas também que eu tenho. Hoje eu queria mostrar pra você. Gente, é a pura verdade e a coisa mais simples do mundo. Olha só, eu chupo o caju, que eu amo, que é uma fruta maravilhosa lá do Nordeste. Ó, tem a sementinha, eu vou guardando. O que que eu faço? Eu pego essa sementinha e planto no vazinho. Aí depois, gente, olha só as bênçãos de Deus. Dá uma olhadinha. Pessoal, vou mostrar o pé de caju. Dá uma olhadinha, gente, ó. Dá uma olhadinha no meu pé de caju. Olha aqui, ó. Tá no vazinho, a coisa mais linda do mundo. Olha isso aqui, gente. Não dá pra ter tristeza, depressão, porque... Gente, cuidar das plantas é uma terapia. Olha que lindo. E você vai ficar maravilhado ainda quando eu mostrar o pé de mamão. O pé de mamão. Gente, olha, na época que eu fiz o bolo de leite quente, lembra, gente? Olha só, eu comecei a fazer essa plantação e dá uma olhada no meu pé de mamão, gente. Olha pra isso aqui. Coloquei ele no vaso. Olha aqui o vaso. Olha, gente, olha o tanto que ele está crescendo. Olha pra isso aqui. E olha só pra minha alegria. Olha só o que eu encontrei. Gente, é muito lindo. Maravilhoso, gente. Aproveita essa época de quarentena. Faz uns vazinhos. Sabe, é uma distração. É uma coisa gostosa. Se você está gostando desse vídeo, clica em gostei, que eu vou mostrar todas as minhas plantas frutíferas pra vocês verem. E comece a fazer e que você vai ver que riqueza que é. Aqui está um sol gostoso, maravilhoso hoje. E só agradecendo a Deus por essa belezura que é o meu mamão. Encerrando hoje com o meu mamão lindo, maravilhoso. Chega mais perto pra poder ver. Que lindo, gente. Olha, tenha uma boa tarde. Que Deus abençoe e se cuide, tá bom?